Olá pessoal, tudo bem? Já pensaram em criar um jogo estilo corrida infinita na G-Develop? Então chegou o momento pessoal, estou aqui para convidá-los para criar juntamente comigo um jogo estilo corrida infinita aqui na G-Develop. E o mais legal de tudo pessoal, é que esse jogo que nós vamos criar foi um jogo produzido para a Ludum Dare de número 50 pessoal. Então vocês podem entrar no nosso site do It.io e conhecer o jogo na íntegra, está publicado tanto para Android quanto na plataforma It.io. Então pessoal, conto com vocês e até o nosso próximo encontro. Um grande abraço!